Atenção pais brasileiros que levam seus filhos para Orlando, para a cidade da magia. Um dado sombrio chega e essa informação tem que ser passada. Crianças e adolescentes estão desaparecendo em Orlando. Exato. Esse desaparecimento acontece em qualquer lugar do mundo, mas quando a gente aponta para Orlando, quando o foco é Orlando, porque ali desembarcam milhares de famílias que descem no aeroporto de Orlando, logicamente para as férias, levando para aquela cidade toda uma alegria que pode ser comprometida. Essas informações não vêm à tona por interesses óbvios, mas você tem que saber. Você que sai do Brasil, que vai levar seu filho para passar férias, toda atenção é muito importante. Dados de uma das advogadas mais respeitadas, ela é brasileira, dos Estados Unidos, a doutora Ana Alves Lázaro, ela é uma ativista dos direitos humanos, ela é convidada para palestra em várias universidades do mundo, e o foco dela é exatamente o tráfico internacional de crianças e de mulheres. E Orlando se tornou o alvo desse centro de atuação de pedófilos, traficantes, e eles estão em todos os lugares, pais, eles estão nas lojas de hotlass, quando você, sua esposa, o seu esposo, enfim, a família está toda voltada no que comprar, no que trazer para o Brasil, eles estão ali. E o maior perigo é o vilão que você não sabe de onde ele atua. É o perigo iminente. E o traficante, o pedófilo, a pessoa que age, não pensa que é aquela característica do tatuado, não. São pessoas que não levantam suspeitas, estão inseridos nesse contexto, nessa rede gigantesca de pedofilia. Pessoas das esferas mais sociais, mais importantes que você possa supor. São advogados, juízes, pessoas do povo, pessoas da política, muitos, é um contexto muito grande dessas pessoas agindo. Então você, que está saindo com o seu filho, com a sua família, indo para Orlando, naquele ímpeto de ter uma grande viagem, claro, a viagem é grande, mas os cuidados são redobrados. Então, preste atenção, que isso é um dado muito perigoso, e você pode levantar, eu vou deixar, depois você vai ver todos os endereços, todos os contatos, para você pesquisar exatamente a veracidade dessa fonte. E então, recentemente, nessa semana, aconteceu um desaparecimento em Orlando, do pai que chegou com o filho, ele simplesmente desceu a criança do carro, e foi dar uma volta, não uma volta, uma volta ali, na circunferência do carro, ele distraiu um pouco, quando ele voltou, a criança não estava mais. É o que acontece, o que acontece de um casal de turistas, que estavam numa loja de Outlast, comprando, e o adolescente de 14 anos, que tem um entendimento, ele desapareceu. Então, vem, logicamente, o desespero dos pais, a polícia que age, mas, em muitos dos casos, é uma situação remota, tarde demais. O tráfico, hoje, internacional, que ele está inserido em 142 países, segundo dados, novo dado, das Nações Unidas, eles têm um lucro, um lucro de até 50 bilhões por ano, com o tráfico internacional de crianças, de mulheres, então, toda atenção é muito importante. Então, esse comentário está sendo gravado, para chamar a atenção de vocês, pais, dos pais, para que prestem atenção dos filhos, mas, todo cuidado é pouco. O vilão está, a todo momento, sabe, esperando a oportunidade, para o sequestro da criança. Isso não se trata de um terrorismo psicológico, mas trata, sim, de um alerta, de uma precaução. Ah, estou afivelando as malas, arrumando as minhas malas. Não existe lugar seguro, nem em qualquer lugar do mundo. E, como diz, ativista dos direitos humanos, a doutora Ana, todos os lugares do mundo são perigosos. E Orlando é o foco do perigo maior, pelo índice de crianças que desembarcam em Orlando. As atrações de que tudo, que o mundo do entretenimento, ele chega nas casas das pessoas, através dos celulares, dos tablets, enfim, hoje a informação é muito rápida, mas também a ação de pedófilos e traficantes também tem essa rapidez. Não estou colocando isso para que você não viaje, para que a sua família não. Você pode, sim, ir em Orlando, viajar, às férias, mas cuidado com as crianças. Muito cuidado, porque esse índice que eu estou colocando é um índice muito importante. É um acontecimento que realmente assusta, porque pessoas que estão ali inseridas no contexto da tragédia, do sequestro, então, a quem recorrer? Muitas pessoas não falam o idioma, não sabem se explicar, num país onde tudo é muito prático, os Estados Unidos é muito prático, a informação tem que ser prática, até mesmo uma denúncia tem que ter praticidade, tem que ter, logicamente, o foco e no desespero é impossível. Isso torna praticamente impossível. Então, evite, evite as surpresas, evite que seu filho seja alvo de pedófilos e traficantes. Eles estão em todos os lugares, em todas as partes do mundo, mas Orlando é o foco de grande atuação desses personagens perigosos, desses vilões que realmente alarmam as famílias e trazem resultados desastrosos. Cuidado! Eu acho que toda atenção é muito importante. Segure o seu filho pela mão, preste atenção onde ele esteja, a todo minuto você tem que policiar, porque o tráfico é astuto, rápido, metódico, você está desembarcando no aeroporto, já tem pessoas de olho em você. O seu filho já estão prestando atenção naquela viagem do sonho que pode se tornar um grande pesadelo. a sua família é extremamente importante e obviamente o seu filho também. É isso aí. E aí, acesse o nosso canal, dê o seu like, compartilhe, participe das nossas entrevistas e também o blog. Acesse o meu blog e você vai ter todas as informações. Conto com você! Acesse o meu blog